Eu acho que estamos olhando novamente para uma tecnologia perdida. E foi esse antigo apocalipse, 12.800 anos atrás, que tirou isso das bancas de memória humana. Graham Hancock, um sociólogo treinado e escritor britânico que dedicou muitos anos de sua vida ao jornalismo e destacou por teorias científicas controversas, frequentemente consideradas como teorias da conspiração. Suas ideias abrangem desde teorias pseudo-científicas sobre civilizações antigas até propostas sobre interações extraterrestres com humanos do passado. E no vídeo de hoje, exploraremos as teorias não convencionais de Hancock, que desafiam os relatos históricos convencionais. Mas o que torna essas teorias são especiais? Por que os cientistas tradicionais as rotulam como não-factuais? Será que realmente são teorias ou são verdades ocultas? Fica comigo até o final, que vou te mostrar as 10 teorias da conspiração mais intrigantes de Graham Hancock e o que elas podem nos revelar sobre as civilizações históricas e os extraterrestres. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora vamos ao vídeo! E antes de começarmos, conheça o GM2 Pro. Esse fone é surreal, possui um design incrível e também tem um cancelamento de ruído. Seu sistema de toque serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay para ter uma experiência melhor nos jogos. Esse fone é excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria tem duração de até 5 horas seguidas e com a capinha você consegue recarregar mais de 4 vezes, proporcionando mais de 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom FUTURO10 para um super desconto. O link está aqui ou na descrição. Agora vamos ao vídeo! A Biblioteca Mítica na Esfinge Ao explorar os corredores do passado egípcio, uma das ideias mais fascinantes de Hancock é sua concepção sobre o salão de registros que se acredita ter sido uma biblioteca no Antigo Egito. Contudo, esta não era uma biblioteca comum como as que conhecemos hoje. Trata-se de uma antiga biblioteca mítica, presumivelmente a abrigando o conhecimento de uma civilização a muito perdida. Este repositório de sabedoria continha milhares de textos pré-históricos destinados à elite do Antigo Egito. Hancock não apenas teoriza sobre a existência dessa biblioteca, mas também arrisca identificar sua localização. Ele sustenta a ideia de que a biblioteca mítica está oculta na estátua da Esfinge, nas planícies de Gizé. Embora a localização exata permaneça um mistério, Hancock argumenta que a biblioteca está situada em uma câmara secreta dentro do monumento da Esfinge. A discussão sobre o salão de registros provavelmente não ocorreria hoje sem a influência de Edgar Kissi. Oi Kissi, quem sugeriu a existência da mítica biblioteca, escrevendo que ela continha a história da perdida civilização da Atlântida, registrada em tabuletas ou pergaminhos. Hancock afirma em sua hipótese de que a sala de registros está escondida em uma câmara ainda não descoberta na Esfinge. Ele fundamenta seu argumento em pesquisas sísmicas na área, que indicam a presença de cavidades subterrâneas próximas à Esfinge. Além disso, ele faz referência ao folclore local que sugere a existência de salas subterrâneas, câmaras e passagens ao redor da Esfinge. A teoria de Hancock ganha mais complexidade quando ele aborda a intrigante questão de quem construiu a antiga biblioteca. Segundo ele, o Salão dos Registros foi erguido pelos sobreviventes da cidade perdida de Atlântida, que prontamente registraram a história da civilização desaparecida. Entidades sobrenaturais na arte pré-histórica Hancock nos presenteia com outra intrigante teoria, dessa vez explorando o fascinante mundo da arte pré-histórica e suas sugestões de entidades sobrenaturais. Seu trabalho notável, Encontros Sobnaturais com os Antigos Professores da Humanidade, aprofunda-se na análise das pinturas rupestres, questionando a existência das criaturas representadas nessas obras de artes antigas, focalizando sua atenção na fusão entre humano e animal, conhecida como Teoria de Tropos. Hancock destaca a predominância dessas representações das artes pré-históricas. Essas criaturas estão frequentemente associadas a tradições xamânicas, onde intermediários espirituais entram em estados alterados de consciência para interagir com o mundo espiritual. Hancock argumenta que as representações de seres sobrenaturais na garganta, presentes em obras de arte antigas, não são mera coincidência ou criações artísticas aleatórias. Pelo contrário, ele propõe que tais representações são indícios de interações extraterrestres com humanos. Além disso, destaca o uso de plantas alucinógenas em diversas culturas, sugerindo que o consumo dessas substâncias poderia ter desencadeado efeitos psicoativos em povos antigos. Hancock acredita que entidades extraterrestres escolheram interagir com os humanos quando esses estavam em estados alterados de consciência, facilitados pelo uso dessas plantas psicoativas. O cataclismo global Hancock, em sua típica abordagem intrigante, investiga um evento de proporções catastróficas que ocorreu há aproximadamente 12.800 anos, quando um cometa colidiu com a Terra. Documentando esse episódio em seu livro, Magos dos Deuses, ele argumenta que o impacto do cometa desencadeou um evento cataclísmico que destruiu civilizações avançadas da época, provocando uma drástica alteração climática global. Essa teoria se alinha com a hipótese do Deus mais jovem, que sugere que um evento histórico de resfriamento foi causado pelo impacto de um cometa ou um meteoro. Hancock explica que esse período testemunhou um rápido retorno às condições glaciais do Hemisfério Norte após o fim da Última Era Glacial. O evento resultou em perturbações massivas nas plantas, animais e sociedades humanas. A narrativa de Hancock não se limita a isso. Ele avança ainda mais ao descrever um evento catastrófico no qual o impressionante cometa atingiu a Terra, destruindo uma civilização pré-histórica avançada. Como pode ser antecipado, esse evento está conectado às suas teorias sobre a Antártica, Atlântida e a Esfinge. Segundo Hancock, vestígios dessa civilização perdida podem ser encontrados em diversos locais antigos ao redor do mundo, como Kobe Kli Tepe, na Turquia, que remonta a 9.600 anos antes de Cristo. Esse período coincide com o fim do evento Deus mais jovem, que falei agora, e é caracterizado por uma arquitetura de pedra avançada e esculturas complexas. Hancock também destaca evidências de conhecimento transferido por essas civilizações, parte dessa teoria fundamentada em mitos e relatos de inundações massivas em todo o mundo. Ele acredita que essas memórias de dilúvio podem representar uma coleção de eventos catastróficos que levaram ao desaparecimento de uma antiga civilização. O enigma das pirâmides do Egito Graham Hancock provocou questionamentos ao postular uma teoria não convencional sobre as pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, desafiando as teorias amplamente aceitas por historiadores e estudiosos do Egito. Sua crença de que as pirâmides são muito mais antigas do que geralmente aceitamos, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, questiona a atribuição de sua construção aos antigos egípcios da Quarta Dinastia por volta de 2.600 a.C. Hancock sustenta que os egípcios não teriam a capacidade técnica para alcançar a precisão arquitetônica e os alinhamentos astronômicos das pirâmides. Em sua perspectiva, a construção e os alinhamentos geológicos dessas estruturas são evidências de que uma civilização muito mais avançada as ergueu. Segundo Hancock, essa civilização existiu milhares de anos antes dos antigos egípcios e eles foram os herdeiros das pirâmides, recebendo crédito por uma obra que não criaram. A audaciosa teoria de Hancock não para por aí. Ele adiciona outra evidência arriscada, sugerindo que a localização geográfica das pirâmides tem significado cosmológico, estando posicionadas exatamente nas massas de Terra da Terra. Hancock descarta a ideia de que a colocação das pirâmides é mera coincidência, alegando que há uma correlação intencional entre sua localização e os construtores originais. Além disso, Hancock destaca que as medidas da pirâmide correlacionam-se com constantes astronômicas, como a velocidade da luz. Nesse ponto, ele desafia a explicação convencional, enfatizando que esse mistério transcende nossa compreensão atual. Hancock também discorda da visão tradicional de que as pirâmides eram apenas túmulos. Para ele, esses monumentos tinham propósitos mais profundos, possivelmente ligados a funções espirituais ou metafísicas. Suas ideias desafiam as lições de história convencionais, convidando-nos a reconsiderar o verdadeiro propósito por trás dessas imponentes estruturas. A Cidade Perdida da Atlântida A história da Cidade Perdida da Atlântida é uma narrativa que atravessa séculos, tendo seu início com Platão, que falou sobre uma civilização perdida existente nove mil anos antes de sua própria era. Essa cidade misteriosa também capturou a atenção de Hancock, que dedicou seu tempo a pesquisar a Atlântida através das perspectivas dos antigos filósofos e com base em sua interpretação de evidências arqueológicas. No final, ele desenvolveu uma teoria que provocou debates nos últimos anos. Como de costume, Hancock propõe uma teoria não convencional sobre a existência, localização e desaparecimento dessa civilização há muito perdida. Apesar de muitos cientistas considerarem a descrição de Platão sobre a Atlântida como uma alegoria, Hancock acredita que é um relato factual de uma civilização pré-histórica avançada. Essa teoria é detalhadamente explicada em seu livro As Marcas dos Deuses, onde ele sugere que a cidade da Atlântida estava situada na atual Antártida. Hancock postula que o continente gelado já foi uma terra temperada antes de um evento cataclísmico, possivelmente uma mudança na crosta terrestre que o moveu de sua posição polar. Isso resultou no congelamento e desaparecimento da Atlântida entre as camadas de vida de acordo com sua perspectiva. Uma das evidências que sustentam essa teoria é um mapa da Era de Piri Reis, um mapa do século XVI que aparentemente mostra a parte norte da Antártida, que era relativamente desconhecida até tempos modernos. Hancock vai além, conectando a história da Atlântida a diversas culturas ao redor do mundo. Ele argumenta que houve sobreviventes da catástrofe Atlante, que se dispersaram para as diferentes regiões do mundo para começar uma nova vida. Esses sobreviventes, segundo Hancock, levaram consigo o conhecimento avançado, influenciando a arquitetura e a meteorologia de civilizações antigas, como os egípcios, os maias e os sumérios. Ele sugere que a rápida ascensão de algumas dessas civilizações é prova de que incorporaram conhecimento avançado em sua cultura, rastreável até os sobreviventes da Atlântida. Apesar de não ser totalmente aceita nos círculos acadêmicos, a teoria de Hancock tem gerado controvérsias e debates, desafiando alguns relatos históricos e incentivando muitos a questionar a narrativa tradicional da cronologia da história humana. Civilizações antigas e possíveis influências extraterrestres Após anos dedicados à investigação das civilizações antigas, Hancock decidiu expandir sua pesquisa para explorar possíveis influências extraterrestres na Terra. Por um longo tempo, cientistas e filósofos especularam sobre a existência de vida extraterrestre em algum lugar do universo desconhecido. E Hancock parece ter trilhado esse mesmo caminho. No entanto, ele não afirma categoricamente a existência desses seres extraterrestres. Em vez disso, levanta perguntas intrigantes sobre conhecimentos e tecnologias antigas, sugerindo que há mais na história do que nos foi convencionalmente ensinado. Hancock nos convida a reconsiderar o salto tecnológico das civilizações antigas, como os egípcios e os maias. Ele questiona o avanço do conhecimento nessas antigas cidades, argumentando que não há uma explicação linear para os desenvolvimentos tecnológicos experimentados por elas. O que fascina Hancock é o surgimento repentino de avanços arquitetônicos e astronômicos nessas sociedades, como a precisa construção das pirâmides egípcias e as sofisticadas narrativas do Observatório Maia. Ele sugere que esses desenvolvimentos e conhecimentos parecem deslocados em seus respectivos períodos, insinuando que receberam auxílio de alguma fonte externa. Em seu livro Encontros Sobrenaturais com os Antigos Professores da Humanidade, Hancock explora a possibilidade de que o rápido avanço das civilizações antigas tenha ocorrido devido ao contato com seres de outros mundos. Embora possa parecer uma narrativa fantástica, Hancock acredita que há uma verdade subjacente. Ele expande essa teoria ao sugerir que esse contato extraterrestre pode ter ocorrido através de estados alterados da mente, possivelmente induzidos pelo consumo de plantas psicoativas. Hancock cita a recorrência de motivos semelhantes nas artes antigas de diferentes culturas, como os teriantropos, seres que são parte humanos, parte animais, como evidência desses encontros. Ele não considera esses motivos como simples coincidências, mas sim como documentação provável de encontros com seres sobrenaturais, incluindo espíritos divinos e extraterrestres. Os Segredos Ocultos da Arca da Aliança A curiosidade de Hancock não se limitou aos relatos bíblicos, pois ele direcionou suas lentes de pesquisa para desvendar alguns segredos ocultos que a história guardou. Um desses relatos é sobre a Arca da Aliança, registrada na Bíblia. Sua pesquisa miticulosa está documentada no livro O Sinal e o Selo. A Arca da Aliança é o antigo artefato folhado a ouro que supostamente abrigava as duas tábuas de pedra dos Dez Mandamentos, conforme a narração bíblica. Segundo a história bíblica, a Arca da Aliança foi perdida durante a invasão dos Babilônios a Jerusalém e ao Templo Sagrado dos Judeus em 587 a.C. No entanto, Hancock possui uma perspectiva diferente sobre o destino da Arca da Aliança. Ele acredita que esse antigo artefato judaico não foi perdido como muitos presumem. Em vez disso, Hancock sugere que a Arca da Aliança foi retirada do Templo Sagrado construído por Salomão e levada para a Etiópia, onde seria guardada em segurança antes da invasão babilônica. Se essa teoria for verdadeira, Hancock postula que os antigos judeus tomaram uma decisão inteligente para preservar seu artefato. Ele chegou a essa conclusão após estudar vários textos históricos, religiosos e narrativas culturais, especialmente da tradição cristã etíope. De maneira surpreendente, Hancock afirma que a Arca da Aliança foi preservada ao longo de séculos e está localizada em uma capela na pequena cidade de Aksum, no norte da Etiópia. Acredita-se que a Arca seja guardada por um monge, que não tem permissão para deixar o local da capela e é o único autorizado a ver a Arca da Aliança. Embora as alegações de Hancock não possam ser comprovadas, já que ninguém mais tem permissão para ver a Arca, os devotos locais têm uma forte crença na presença da Arca dentro da capela. No entanto, Hancock não para por aí. Ele postula que a Arca da Aliança era o antigo dispositivo tecnológico, possivelmente um capacitor elétrico capaz de armazenar carga elétrica. Essa teoria é fundamentada no design descrito na Bíblia, que se assemelha ao de um capacitor. Se essa hipótese for verdadeira, implicaria que a Arca era um dispositivo tecnológico avançado, sugerindo que os antigos judeus eram uma civilização mais avançada do que as crenças históricas convencionais nos fazem crer. Bom, se você ainda está aqui, confira se você deixou o like no vídeo e, se possível, um comentário também, viu? Isso faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Feito isso, vamos continuar. A geometria sagrada. A teoria da geometria sagrada proposta por Hancock gerou debates significativos. Essa abordagem baseia-se na crença de que certas formas e padrões geométricos possuem um significado sagrado ou espiritual e se repetem na natureza e história, mesmo em culturas diferentes. Hancock sugere que civilizações antigas possuíam um entendimento da geometria sagrada e a aplicavam em seu benefício. Sua evidência reside nos projetos arquitetônicos de obras de arte cujos vestígios podem ser encontrados em diversos locais históricos ao redor do mundo. Além disso, Hancock acredita que esse conhecimento teve um impacto significativo na consciência humana e no desenvolvimento espiritual. Sua teoria parte da hipótese de que formas e padrões específicos se alinham com as energias fundamentais do cosmos. Assim, as civilizações antigas integraram essas formas em suas estruturas para sintonizar-se com essas energias cósmicas, buscando aprofundar seu desenvolvimento espiritual, alterar a consciência e facilitar experiências espirituais. Exemplos notáveis dessas estruturas incluem as pirâmides de Gizé, o templo de Luxor no Egito e Stonehenge na Inglaterra. Hancock argumenta que as proporções precisas de alinhamento e os padrões geométricos nessas antigas construções são evidências de uma compreensão da geometria sagrada. Isso implica que muitas civilizações pré-históricas e antigas eram mais avançadas do que comumente acreditamos. Sua teoria sobre a geometria sagrada desafia os relatos históricos convencionais. Os mistérios da Esfinge Por fim, Hancock explicitamente conecta essa hipótese à sua teoria sobre uma civilização pré-histórica perdida e como o conhecimento da geometria sagrada foi transmitido através das eras, incluindo a Era de Leão e a Esfinge. A Esfinge, um dos monumentos mais significativos testemunhando as habilidades arquitetônicas superiores do Antigo Egito, não escapou a pesquisa e controvérsias de Graham Hancock. Hancock deixou um tempo considerável ao estudo dessa gigantesca estátua nas planícies do Egito, colaborando com Robert Boval para apresentar uma teoria controversa sobre a idade e o propósito da Esfinge. Essa teoria vai contra a egiptologia tradicional que atribui a construção da Esfinge aos antigos egípcios por volta de 2500 a.C. No entanto, Hancock desafia essa noção amplamente aceita, argumentando que a Esfinge é muito mais antiga, acreditando que o monumento foi construído durante a Era de Leão há aproximadamente 12.500 anos. Essa teoria é sustentada pelo ciclo de precessão da Terra, que resulta na procissão dos equinócios, um ciclo de cerca de 26.000 anos. Hancock apresenta o argumento não convencional de que a Esfinge foi projetada e construída para contemplar a constelação de Leão no céu antes do amanhecer do equinócio da primavera, marcando a Era de Leão. Como a Última Era de Leão ocorreu há cerca de 12.500 anos, Hancock acredita que os egiptólogos estão equivocados em relação à idade da Esfinge. Outro elemento de apoio para essa teoria é a evidência geográfica, onde Hancock examina a severa erosão no corpo da Esfinge, atribuindo-o a milhares de anos de chuvas. Ele argumenta que a erosão resultou de chuvas ocorridas há cerca de 10.000 a 12.000 anos, coincidindo com a Idade de Leão. Apesar da resistência dos principais arqueólogos e egiptólogos, as teorias de Hancock levaram a uma reavaliação mais profunda dos fatos históricos. Suas ideias continuam a atrair tanto apoio quanto oposição, mas despertam também questionamentos sobre a narrativa histórica convencional. E se você gosta de descobertas misteriosas como essas, então vou deixar um vídeo aqui na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá!